Quando temos o astro brasileiro Gilberto Gil, que também é pai de uma família muito grande. Sim, o cantor teve oito filhos, Preta Gil e Maria Gil, no casamento com a Sandra Gadelha, a Nara Gil e a Marília Gil, da união com a Belina Gil, além de Bela Gil, Ben Gil e José Gil. Os três com a atual esposa, a Flora Gil. Todo mundo é Gil! Infelizmente, o veterano da música perdeu, o Pedro Gil, em 1990, com um acidente de carro. Mas olha que família bonita, olha a grandona. Essa é uma família grande. Todo mundo ali chama Gil. Todo mundo é Gil. Gilberto Gil. Carol Gil. Ana Gil. Ana Gil. E agora vamos mandar...